A CIDADE NO BRASIL Não julga paz de tão grande indelicadeza para comigo. Brindemos à vossa. À nossa. Assim, muito bem, bebam tudo. Pronto, já brindámos, agora pode começar a falar. Eu sinto muito feliz por estar na sua companhia. Sirve-lhe outro copo. Não, eu até já bebi demais. E agora quer falar, por favor, da volta ao mundo. Oh, é verdade, já tinha esquecido esse assunto. Mas prometo contar-lhe tudo tintim por tintim quando já não houver mais deste licor delicioso. Vá, mais um copo. Você é surdo ou quê? Estou a dizer que tenho muita pressa. Se não começar a falar imediatamente desse assunto tão importante, vou-me embora. Anda, Tico. Vamos. Já está na hora de comer? Tico, estás bem? Senhor Repelão, deixe-o dormir. E agora vou contar-lhe toda a verdade. Peço-lhe a maior atenção. Eu sou o inspetor Dico da Scotland Yard e ando a perseguir o senhor Fogg. O quê? A perseguir o senhor Fogg? Sim. E estas são as minhas credenciais. Como vê, não engana Repelão. E uma vez esclarecido, compreenderá porque os tenho perseguido durante toda a viagem. Mas não existe nenhum motivo para que a polícia tenha de perseguir o senhor Fogg. Tal como eu pensava, ele também o enganou. A aposta é apenas um pretexto para ocultar o roubo ao Banco de Inglaterra. Ele sozinho roubou 55 mil libras. Mentira, você está a mentir. O senhor Fogg era incapaz de tirar, seja o que for. Juro-lhe que não minto. No passado dia 28 de setembro, alguém cometeu esse roubo. E esse alguém, maldito seja, foi o senhor Willy Fogg. O empregado do Banco deu uma descrição que coincide ponto por ponto com ele. Com o senhor Willy Fogg! Por isso lhe aconselho como se fosse seu irmão. Se não quer passar o resto da sua vida na cadeia, colabore comigo e deixe de ser cúmplice dele. Vá, não seja tolo. E como diabo vou eu colaborar consigo? Isso é muito fácil, meu querido amigo. Eu explico. Apenas preciso que você me ajude a mantê-lo aqui em Hong Kong até chegar à ordem de prisão de Londres. Nem pensar, nego-me. Nega-se a colaborar? Você está enganado. O senhor Fogg não é um ladrão e eu nunca atraiçoarei um cavalheiro tão honesto e tão bondoso. que é um ladrão. Hummm. O que é que temos de fazer? A verdade é que estou gratamente surpreendido por conhecer alguém tão leal como você. Vamos, tome mais um copo. Não, obrigado. Eu já tenho a minha conta. Não quero mais copos. Eu por mim quero celebrar. Agora vai mais um bocadinho disto. Pois bem, será para outra vez. Eu só queria brindar consigo para nos despedirmos como amigos. A sua maneira de proceder tão leal para que o senhor Fogg convenceu-me de que não é ele o ladrão e abandone este caso. Está a querer dizer que vai deixar definitivamente de perseguir o senhor Fogg? Naturalmente, já que não tenho motivo. Você convenceu. Vou buscar mais licor para brindar pelo senhor Fogg. Hummm. Hummm. Vou buscar o licor mais forte de todos. Aqui está. Tico, levanta-te. Acorda, Tico. O que tens tu, Tico? Estás doente? Anda, responde-me. Sabe como é que eu chamo este licor? O xarope da paz. E agora vamos tomar o último copo para limar as nossas divergências e esquecermos tudo o que se passou. Bem, mas depois deste copo espero não voltar a vê-lo nunca mais. Dou-lhe a minha palavra de honra. De agora em diante eu desapareço e vocês poderão continuar a vossa viagem tranquilamente. Obrigado, o senhor é muito amável. Tico, acorda. Vá lá, levanta-te. Olha que temos de avisar o senhor Fogg que o carnatico parta às oito. Tico, acorda. E depois disse que trabalhas muito. Eu logo vi que devias andar na boa baela. Mas o que fazes aqui? Eu vim a correr avisar-te o carnatico a esta tarde às oito horas em ponto. E estes dois, o que é que lhes aconteceu? Diz lá. Leva-os para este barco. O que? Mas agora ficaste maluco. Faz imediatamente o que te disse. Vou, vou. Depressa. Já vou.